Seguinte galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui galera E vamos lá fazer mais uma corrida bolada Dessa vez eu vou com o meu XF aqui Não sei se está recomendando algum carro Não, não está recomendando nenhum carro Vamos lá, parece ser uma corrida curta 3 voltas, joguei para 2 também Tá ligado? Aquela lógica do 2 né Porque se tipo 3, 3 voltas é muito cansativo Então o 2 é aceitável né Porque ficar revendo toda hora a mesma coisa na corrida É dislike Então vamos lá velho, coloquei 2 voltas e dane-se Vamos lá, a corrida deve ser pequena, 2km e pouco A galera pegou o carro bem diversificado Olha que beleza, saíram do Osiris Finalmente esses caras saíram do Osiris Só Osiris, 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 Osiris Também não dá né velho, tem que diversificar de carro Já vamos começar passando no tunelzinho verde aqui Bora 3, 2, 1, let's go, mada foca Vamos lá velho Você é louco moleque, hoje nós estamos como Estamos tipo como, já ganhador de corrida Já começa em primeiro Porque o jogo já sabe que o primeiro lugar vai ser meu Então ele já dá logo do começo Então vamos lá velho Olha lá, já estamos passando aqui na região Dos balas no negócio né Agora é a região dos vagos Sei lá quem fica aqui velho Eu não manjo muito de gangue do GTA Já foi o tempo que eu manjava de gangue Mas hoje em dia eu já não sei mais nada velho Já todo bugado aqui Vamos lá Nossa que isso velho WTF mano O que aconteceu ali agora eu não sei velho Já tomei um prejuízo grande aqui na corrida Vamos lá, já estamos entrando aqui nesse negócio Que eu não sei o que é isso Opa campeão Bateu na bola aí velho Caraca hein velho Se ferrou ali nas bolas Perdeu velocidade pra caramba O cara acha que a bola é feita de isopor Pra ele bater desse jeito Mas vamos lá Vamos lá de boas Caraca O que que é isso? Só uma parede? Não Nossa velho Que viagem mano Eu tive a impressão de ser uma parede Na segunda volta nós tira a thumb mano Vamos lá Dane-se a thumb na primeira volta Primeira volta a gente tem que conhecer a corrida Depois vem as thumb velho Tá ligado né Ó que isso Já passando aqui na Numa parte toda aleatória Que eu não sei nem o que tá acontecendo nessa corrida Eu sei que eu tô gostando pra cacete dela E já estamos aqui de novo velho Já estamos de volta no chão Vamos lá moleque Agora nós vamos botar pra quebrar nessa corrida velho Quem fala botar pra quebrar Ninguém fala mais isso Nós vamos botar é pra lascar tudo Mas vamos ganhar essa merda aqui velho Que nós somos ganhadores de corrida profissional Melhor que Felipe Massa aqui nas corridas velho Tirando a vez É deixa quieto deixa quieto Vamos lá nós somos profissos aqui nas corridas Já vamos tirar a thumb Caraca acho que eu já acabei de fazer besteirinha aqui Calma carrinho calmou Isso boa Aquela hora eu me lasquei pra cacete aqui Eu não vou mais passar ali Experiência de vida que eu não quero repetir É passar por ali velho Deu umas piruleta louca ali Mas tá bom vamos lá As bolas que estavam aqui já sumiram Já foram roubadas Eita caraca tá tudo aqui Eu achei que tinha sumido Mas não se reuniram tudo ali Eu já tô vendo neguinho se lascando ali Se não frear Vamos lá Agora já vamos entrar naquela parte preta muito louca velho Ó se liga nessa parte que foda velho Ó pulou aqui Já vai começar as piruletagens velho Não tô vendo nada Só vejo o teto do carro Vamos lá passamos Isso Boa já entra aqui no tubo Já caindo na paredinha Fazendo a ride Bora Isso já entra aqui nessa parte Cheia de árvores aqui Cheia de árvores Duas árvores Mas tá bom né Vamos lá Isso Vamos pular aqui Vamos cair no chão moleque E acabar a corrida já velho Pra acabar essa Já pra terminar o vídeo Isso aí velho Já ganhamos a corrida Mano aqui é muito ganhador Sou muito ganhador de corrida Na moral velho Se você puder deixar seu like aí Já deixa seu like Se não for inscrito Se inscreva aí Isso aí moleque Valeu Falou Fui E até a próxima Tchau 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 Tchau